Pinky Ball, Pinky Ball Salvadores do universo Ensinam tudo o que se Sobre o espaço e suas leis Pinky Ball, Pinky Ball Um pequeno planeta chama Para outra jornada A partida já foi dada Halley chamando Pinky Bong. A sua missão é ajudar a equilibrar os blocos no pequeno planeta da tecnologia. Boa sorte!